Não deixa eu me vencer pelo cansaço Em pensar que posso ter você Tente quebrar o laço se quiser correr Mas se continua aí já tem porquê Reduz essa distância de mim Não farei mal algum fora da cama Diz que me ama Até que eu tire seu ar E esse som que quebra nas paredes Revela o amor que você sente Sentir você completamente entregue Me dá o poder de partir o mundo em dois Em seu corpo eu só vejo sede Posso ser sua fonte de maior prazer Me deixe tomar conta de você Mas amanhã talvez não irá querer me ver Não deixa eu me vencer pelo cansaço De pensar que posso ver nós dois Tente quebrar o laço se quiser correr Mas se continua aí já sei porquê Reduz essa distância de mim Não irei fazer o mal fora da cama Diz que me ama Até que eu tire seu ar E esse som que quebra nas paredes Reforçar o amor que você sente Sentir você completamente entregue Me dá vontade de partir o mundo em dois Em seu corpo eu só vejo sede Posso ser sua fonte de maior prazer Me deixe tomar conta de você Mas amanhã talvez não irá querer me ver Mas amanhã talvez não irá querer me ver Mas amanhã talvez não irá querer me ver